Pim, pim, pouco dos cartões com mais um vídeo e mais novidade no Bradesco, vem aí 2022 Cartão Signature Brasil, veja só aqui ó, já está disponível a partir do dia 3 de 1 de 2022 O seu cartão vai ter mais benefício e uma nova modalidade, confira Bradesco Seguro Visa Pratimo, né? Você vai poder fazer seus pigueiros de cartão para o Bradesco Seguro Visa Signature, né? E tem ele também, deixa eu ver se tem mais um aqui, se é só Visa ou é o Elimart também, né pessoal? Esse cartão Signature, ele é do Itaú, né? Que foi aprovado no Personalité, no Unicraft, aprovou muitas pessoas Eu mesmo fui aprovado com 5 mil de limite Foi o único limite que eu tive no Personalité, foi esse Signature aí no cartão do Itaú Aqui já está aparecendo o Elimart, né? Tem o link, é aqui, deixa eu ver É, não está aparecendo o cartão O cartão é marcha não, só o Visa aqui Para fazer o pigueiro aí, você queira fazer o seu cartão aí, né? Eu recebi o SMS também hoje, né? Dessa mudança que vai ter aí A partir do dia 3 de 1 de 1 de 2022, né? Já vai ter aqui uma nova manualidade do cartão Signature do Bradesco Brasil É, aqui é mais atualizado no Brasil É o canal sem vinheta e sem rolação Quem tiver cartão do Bradesco aí Bote as barbas de molho Para nós conferir aqui as novidades A partir do dia 3 de janeiro de 2022, né? Informação de novo, o cartão Agora você terá ainda mais benefício A partir do dia 3, ele já está ativo no seu cartão atual Importante, saber não haverá alteração dos benefícios do banco Do dia 3 a 1 de 2022 Em diante, o novo cartão com modalidade alterada Será enviado nas renovações Quando o seu cartão atual estiver perto de expirar No caso você que tiver seu cartão aí Na variante Gold, né? Ó, é... Isento para os cartões Bradesco Super Visa Gold Bradesco Pro e Visa Gold Bradesco Universitário Gold, quem não terão mudança no cartão renovação Né? Nesse cartão aí, ficarão livres da renovação Né, pessoal? Qual o cartão que estão completando mais alterações de mudança A partir de 3, né? É o cartão que inicia com o número 4181 Eita, que é o número? Eu não vou ler não, pessoal Vou deixar a matéria aqui debaixo do vídeo Pra você olhar direitinho aí E ver o qual os cartão que vai mudar aí Aqui, ó Cartão que inicia com o número 40655 É... Passarão a ver Visa Signature Né, pessoal? Então vai ter um Speed Grade aí de cartão aí Para o Visa Signature Signature, né? O nome difícil de dizer Então, pessoal, fica ligado aí A partir do dia 3 de janeiro Vai ter mudança aí nos cartões do Bradesco O Speed Grade de vários cartões aí Por Visa Signature Uma ótima noite, pessoal Até o próximo vídeo Você sabe, né? Novidade aqui no canal do Pipoco Mais atualizado do Brasil Muito obrigado a você que senta o dedo no lacre Deixa aquele lacre monstruoso Se inscreve, comenta, diva o sininho Obrigado, Brasil E até amanhã E até o próximo vídeo Pipipip Pouco dos cartões Bora aguardar o dia aí Pra pegar esse pretão aí, ó Signature Visa Valeu, Brasil!